Galera, se liga, ó, tô aqui na parte de trás da minha casa, a gente chama de backyard, ok? Vocês podem ver que aqui é parte de trás da minha casa e é de frente pra última caçapa do tour de golfe, né, da pista de golfe. E com o mirolho o cara tem que ser pra, em vez de acertar a bola na última caçapa, acertar aqui, na frente da minha casa. Sim, volta e meia eu vejo bola de golfe aqui, né? Então com o mirolho o cara tem que ser. Esse rio então é cheio de bola, já vi um senhorzinho entrando ali, não num rio pra nadar, né, mas ele entrou ali uma vez, que tava meio que uma prainha, tava mais vazio, ele desceu aquele murozinho ali que tá ali, ó, tem esse murozinho aqui, ó. Ele desceu ali e ficou catando bola, pô, encheu um saco inteiro de bola, né, no bom sentido. Mas fica aqui, ó, volta e meia aparece uma bola aqui. Vocês iam fazer coleção de bola ou vocês iam devolver na lata?